Questão 593 Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? Resposta Ainda aí há um sistema O que é um sistema? Você vai ali, estabelece certas ideias, certos parâmetros E a partir dali você quer colocar as coisas dentro das caixinhas Só que a natureza é uma grande caixa Ou uma grande caixa com infinitas caixas pequenas Então essas coisas não são assim tão fáceis Resposta É verdade que na maioria dos animais Domina o instinto Mas não vejo que muitos obram Denotando acentuada vontade e inteligência Porém limitada Por exemplo Uma vez eu vi um relato que posso até pesquisar depois De uma clara manifestação da inteligência O que é inteligência? A inteligência é a capacidade que o ser tem De organizar, de solucionar problemas De classificar, de ordenar as coisas à sua volta Muito bem Claro, se eu pego um exemplo de inteligência Uma águia quer comer uma tartaruga Então a águia pega a tartaruga Voa Até uma altura grande e solta E aí vai rachar o casco E aí alguém fala Isso é inteligência? É Ah, mas isso aí poderia estar na programação Do animal Sim Poderia estar na programação dele De pegar o animal e soltar Sim Porque eles podem estar fazendo isso há milhões de anos Sei lá Agora Agora, por exemplo Se um animal Ele quer comer coquinho E aí o animal observa o seguinte Perto da árvore de onde ele está Tem uma estrada Nessa estrada tem um sinal E quando o sinal está verde O carro passa Quando o sinal está vermelho Os carros param E o animal vai pegar o coquinho E vai ver Quando o sinal fica vermelho Ele bota o coquinho lá Para o carro passar E aí o carro passa Ora Não existe programação genética Para que o animal observe Que o sinal vermelho E o sinal verde fecha ou abre Isso aí é o que? Além do instinto Existem os rudimentos Da chamada inteligência Como nós concebemos Porque o instinto Também é uma espécie de inteligência Mas aí é um desenvolvimento É um algo além Então Essa é uma questão importante Do espírito Do ser pensante Além da programação Então Alguns animais Demonstram claramente Que isso é Um 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 estágio a mais Eles estão Num estágio a mais Quantos animais E qual o grau Desse estágio Isso aí Não nos compete Isso aí Quem sabe A ciência avançando Daqui a não sei quantos mil anos Ela vai chegar Até tudo isso Mas agora não Importante é saber Que existe um instinto E existe um rudimento Que vai se desenvolvendo Com o passar dos milênios Então Essa é uma clara Um exemplo Poderíamos pegar Um milhão de exemplos Aí Mas só para mostrar Que A A inteligência Que ele tem Mesmo limitada Já existe Então São coisas diferentes O animal Só obra Por instinto Não necessariamente Ok Então ele pode ter Sim Momentos em que ele usa Além do instinto E o animal Também pode Comentários de Kardec Não se pode negar Que além de possuírem O instinto Alguns animais Praticam atos combinados O exemplo que eu usei aqui Que denunciam Vontade de operar Em um determinado sentido E de acordo Com as circunstâncias Há pois neles Uma espécie de inteligência Mas cujo exercício Quase sempre Se circunscreve A utilização dos meios De satisfazerem As suas necessidades físicas E de proverem A conservação própria Exatamente Esse caso do Cuquinho Ele está ali Buscando a nós Para que ele está Buscando a nós Ele está buscando a nós Para Se alimentar Lei de conservação Um ser humano não O ser humano Ele pode pegar A árvore Tira a árvore Separa a celulose Da celulose Ele transforma Aquilo em papel Depois ele Ele faz a cola Depois ele pega o arame Depois ele pega a parafina Depois ele pega a estopa Depois ele monta Em mosaico Esses papéis Coloca ali a armação Coloca uma bucha Daquela bucha Ele solta um balão De 200 metros 50 metros Fica a noite toda Olhando o balão Esperando o balão cair Qual o propósito Do ponto de vista Da lei de conservação Da lei de adoração Da lei de liberdade Até sim Mas da lei de progresso Qual o propósito Nenhum Então Essa é uma É um exemplo clássico Da liberdade Que a inteligência dá Que a liberdade Que a inteligência faculta E a demarcação Ou a Além dessa demarcação Um espaçamento Muito grande Da forma Do proceder animal Do proceder ominal Então O ominal Ele já não necessariamente Usa sua inteligência Apenas para obrar Para si Ou para sua conservação Essa também É uma das discussões Que nós veremos mais para frente Por que o instinto O instinto não falha E a razão falha Exatamente Porque o instinto O instinto Ele tem objetivos certos Programação Quem programar Quem programou A providência Quem programou A providência A causa primária De todas as coisas Ou a causa Primeira De todas as coisas Então Por isso que Ela não falha Enquanto o homem Ele tem a sua liberdade Para obrar Em qualquer coisa Então Ele pode criar Um artifício De pegar Uma vara Duas cordinhas E ficar no rio Passando A varinha De um lado Para o outro Do rio Brincando Qual o propósito disso? Diversão O animal Não vai fazer isso Ou Em sua esmagadora Maioria Não fará isso Continua ele Nada porém Criam Nem melhoram Alguma Realizam Qualquer que seja A arte Que executam Seus trabalhos Fazem hoje O que faziam Outrora E o que fazem Melhor Nem pior Segundo as formas E proporções Constantes E invariáveis A cria Separada De sua espécie Não deixa Por isso De constituir O seu ninho De perfeita Conformidade Com seus Maiores Sem que tenha Recebido Nenhum ensino Se alguns Se mostram Suscetíveis A certa educação Seu desenvolvimento Intelectual Sempre Bastante limitado É devido A ação Do homem Sobre a natureza Maleável Porquanto Não há aí Progresso Que lhe seja Próprio Mesmo O progresso Que realizam Pela ação Do homem É efêmero E puramente Individual Visto que Entregue A si mesmo Não tarda Que o animal Volte A encerrar-se Nos limites Que traçou A natureza Então é aquilo Ele vai fazer Aquilo ali Aí ele pode Ser adestrado Pode Mas a tendência É ele voltar Pro estágio Em que ele estava Ele pode Usar a sua inteligência Para fazer Coisas novas Sim Mas não tão Limitar Não tão Sem limites Quanto o homem Pode Por exemplo Eu usei aqui A bomba atômica Uma coisa É você criar Um ar-condicionado Uma luz Um limite A eletricidade Roupa Outra coisa É você querer Fazer a nave espacial Para poder Catar 13 quilos De pedra Na lua Tchau 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 Tchau